Vitórias, a equipe empatou apenas duas derrotas, né? A equipe empatou apenas uma vez. Foi 1-1 contra o Ceará fora de casa. Nas outras 15 oportunidades, o Flamengo venceu. Consequentemente, fez gol. A média de gols do Flamengo, do Renato Caucho, é de quase 3 gols por jogo. Foram 52 gols marcados nesses 18 jogos que o Renato comandou o Flamengo. O Flamengo fez ontem 2x0. O técnico do Barcelona, o Fabio Ambussos, saiu empolgado. Não empolgado, entendeu? Mas falou, olha, jogamos o próximo jogo em casa, com a nossa torcida, no nosso campo. Quando a gente se sente mais confortável, mais cômodo. Vai ser uma motivação essa. Estamos vivos, disse ele. Acontece que para o Flamengo perder essa vaga, ele primeiro tem que sofrer dois gols, não marcar nenhum e ser derrotado nos pênaltis. Ou então, se ele fizer um gol, um golzinho só, o Barcelona tem que marcar quatro. E a gente viu que nesse reinado aí do Portalupe, do Renato, o Flamengo só sofreu quatro gols uma vez. E foi contra o Internacional no Maracanã. Quer dizer, um ponto absolutamente fora da curva. O Flamengo, ele tem 26 gols marcados fora de casa. 26 gols em nove partidas. O que também dá uma média de quase três gols por jogo. Eu acho muito difícil que o Flamengo venha a perder essa vaga. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? O Flamengo não é um time de não fazer gol. E dificilmente o Flamengo toma tantos gols assim. Então, gente, por mais que esse Barcelona jogue, por mais que o jogo seja em casa, por mais que tenha torcida, o Flamengo hoje é o melhor time do nosso continente. De um polo a outro, hein? Não é só América Latina, não. Ou então América do Sul. É de um polo a outro. Não tem ninguém melhor que o Flamengo. O único time que pode encarar o Flamengo é o Atlético Mineiro. Não consigo ver mais ninguém. Boa, Sormane. Você lembrou bem aí, né, essa questão do jogo estar aberto. E de fato ele está. Porque 2x0, embora seja uma vantagem enorme, principalmente se a gente comparar com o que aconteceu na outra semifinal, ela não define, Facincani, a vaga como uma goleada definiria. Talvez isso passe um pouco pela questão ali do Flamengo ter ficado com um a mais durante boa parte do jogo e não ter conseguido construir naquele momento um placar mais elástico. Mas olha, eu estou olhando aqui as mensagens no Twitter. E a torcida, eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, eu falei assim, define uma palavra o jogo de ontem para a torcida do Flamengo. E muita gente fala assim, é Libertadores. Não vai ter goleada toda hora em Libertadores. Ninguém chega numa semifinal de Libertadores à toa, Facincani. Você vê diferente? Eu vejo, Dani, um beijão para você, Fabio Surmani, um abração para o Pedrão. Estou com saudade, irmão. Volte logo. Facinca, só para te avisar, hein? Facinca, só para te avisar antes de você começar. Antes aqui do jogo a gente dava uma caminhada aqui na frente do hotel, tinha um pessoal aqui querendo saber de você. Falaram que vão prometer uma homenagem até o final do programa. Vamos aguardar, mas vai daí. Eu vou mostrar aqui, vamos lá. Esperamos, seguramos, né? Está tudo em casa, tranquilo. Não temos qualquer tipo de receio. Vamos lá, Pedrão. Abração para você. Desde que a homenagem também inclua o Zé Elias, porque, coitado, ele é um pouco carente, né? Mas, enfim, para a gente abraçar o Zé Elias também. Eu vou pedir, eu vou pedir aqui. Eu? Na segunda-feira, claro, também. Eu não tenho nada a ver com isso, não, rapaz. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Quem está carente é você que está me chamando para a homenagem. É, pronto. Ao contrário, ao contrário. Entendeu? Começou. Não dá, né, Pedrão? Não dá para trazer ele. Fã de esporte, é o seguinte, Dani, por que eu penso diferente? Eu vi um jogo do Flamengo, apesar de, em alguns momentos, a desatenção pelo resultado construído, mas muito tranquilo. Eu vi um time extremamente confiante, eu vi atuações individuais de altíssimo nível, e eu vi um resultado que, se tudo bem, no papel ele poderia ter sido maior, mas na atitude ele fez com que, para mim, a vaga já está decidida em favor do Flamengo. E não estou aqui fazendo média com ninguém, que vocês me conhecem, não preciso fazer média. Peraí, então você concordou com o torcedor que respondeu no Twitter? Eu simplesmente, Dani, estou dizendo que o Flamengo, para mim, se classificou ontem. Mesmo com o 2x0 e mesmo com o placar, que, claro, pode ser revertido pelo Barcelona, mas não acredito. Eu vejo um Flamengo muito seguro, um time que, de novo, se mostrou muito decisivo, que não pode só ratear nessas coisas, de achar que com o 2x0 está bom, aí dá aquela desligada, aquela sensação de dever praticamente cumprido, tem que ter um pouquinho mais de ambição em alguns momentos. É evitar o tal do salto alto, que eu acho que é bom para todo mundo, porque o time é muito bom, ele tem, às vezes, esse excesso de confiança, que é absolutamente normal, mas não pode ter, é verdade. Mas vi um jogo sublime de várias partes e de atletas individualmente falando, que já já a gente destrincha. Boa, e aí tem uma questão que é interessante para dar boa tarde para o Zé também, Zé, que é a seguinte, né? A gente não pode esquecer, a gente não pode não levar em conta que o Flamengo ontem não tinha o Diego, não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Arrascaeta e tinha o Estreia, tinha o Davi Luiz chegando ali. Então, era um Flamengo modificado ao que está habituado a entrar em campo e ainda assim constrói esse 2x0. Você está mais para o lado do construir o 2x0, vamos lá, que é vantagem para a volta, ou para olhar, de repente, alguma coisa tática ali que te decepcionou, Zé? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Facinca, Seu Sormani, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Dani, eu estou naquela... Abel, Cuca, prestem atenção no time do Flamengo, que a final será contra o Flamengo. Eu acho bem difícil, bem difícil o Flamengo perder. Não pela falta de qualidade da equipe do Barcelona, porque ontem nós vimos no começo, do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, uma equipe que sabe agredir, que sabe criar dificuldades, e o Flamengo teve uma certa dificuldade para se ajustar. Depois que se ajustou, pegou o timing da marcação, posicionamento, o time do Flamengo foi o Flamengo que nós conhecemos. mas eu acho que o Flamengo tem uma vantagem enorme, muito porque o Flamengo não passa um jogo sem fazer gols. Esse ataque do Flamengo é impressionante. Quando o Gabigol não está fazendo gols, ele está abrindo os espaços para os outros jogadores, está participando das jogadas, dando assistência. O Bruno Henrique voltou a ser o Bruno Henrique de 2019, que é um jogador que desequilibra a qualquer instante. Se você der uma brechinha para ele, ele vai lá e mata o jogo. O Vitinho também fez um bom jogo. Não é o Arrasca, né, Dani? Não é o Arrasca, mas... Arrasca. É, o Arrasca, mas dentro das suas possibilidades, das suas qualidades, ele fez um bom jogo também. A estreia do Davi Luiz, eu acho que foi aquela esperada, que nós estávamos falando ontem, que é a questão do ritmo, do entrosamento, mas que a experiência dele iria compensar tudo isso, e é muito mais fácil você entrar num time montado, um time que tem as suas bases, as suas referências dentro de campo. Então, eu acho... Eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol tudo é possível, mas eu acho que quase, quase que é impossível o Flamengo perder essa classificação para a final. Vantagem muito boa, o time é muito bom, a volta de grandes jogadores, então o Flamengo, no meu modo de ver, está na final. Boa, Zé. Eu estou achando maravilhoso aqui o pessoal na hashtag BBDebate, todo mundo mandando o Dragon Ball Zzinho fazendo a mãozinha, estou ficando é velha mesmo. Olha aqui, será que o Renato entendeu a referência? Vamos ouvir o Renato, claro que ele não fala disso, mas ele fala da partida, fala de como ele viu essa construção dos primeiros 90 de 180 minutos no caminho da final da Libertadores. Bota o Renato aí. Eles tiveram algumas oportunidades no início do jogo, nós também tivemos, conseguimos fazer os dois gols no primeiro tempo, vendo com o homem a menos, eles souberam sofrer a pressão no segundo tempo, a gente tentou de todas as formas procurar fazer mais um gol, tivemos as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos, mas está de bom tamanho, é o que eu falei, eles não chegaram por convite, chegaram por mérito numa semifinal, uma semifinal de Libertadores é sempre muito difícil e 2x0 é uma vantagem muito grande, muita gente acha que não, mas é uma vantagem boa para a segunda partida, até porque, para quem não sabe, que existe gol qualificado na Libertadores. Boa, Thay, a serenidade do Renato Alfa Sincani, falando sobre esse 2x0, é óbvio que é uma vantagem, é inegável, não tem como dizer que 2x0 construído em casa não é uma vantagem para o jogo de volta. Agora, Facin, que eu quero entrar num assunto aqui com você e aí eu quero ouvir todo mundo, em relação a essa coisa que ele fala de saber sofrer, o Barcelona vem, faz um abafo ali no começo do jogo, depois acaba murchando, aí fica com a menos, a situação fica mais difícil ainda. Agora, esse saber sofrer, entre aspas, ele passa um pouco pelo lado do Flamengo também, no seguinte sentido, é de saber defender, eu vou trocar e vou colocar dessa maneira, porque a gente está muito acostumado a ver o Flamengo construindo para frente, jogando com a bola, e ontem talvez tenha sido um dia que deu para ver, e aí passa também pela estreia do Davi Luiz, quero te ouvir sobre isso, que o Flamengo soube se defender quando foi atacado. Você acha que isso passa por uma melhora da defesa pela estreia do Davi, o Daniel, o Diego Alves ontem foi gigante nas defesas que fez também, quero ouvir vocês sobre isso aí para a gente começar. Mas o Barcelona, ele foi para o chamado tudo ou nada, então era natural que em algum momento ele pudesse atacar o Flamengo, conseguir uma finalização, conseguir, claro, furar o bloqueio, ninguém vai jogar 100% intenso, defensivo, compactado, segurando, não existe isso no futebol, ninguém é perfeito, em algum momento você vai sofrer um tipo de finalização como foi ontem o Flamengo. Agora, eu vi uma atuação muito tranquila do setor defensivo, da dupla, tanto o Rodrigo Caio como o Davi Luiz, Davi Luiz foi gigante ontem em posicionamento, jogou na boa, sem sustos, até conseguiu no segundo tempo naquele lance que ele faz o bloqueio em relação à finalização que seria o rebote, e um hipotético gol do Barcelona, uma cobertura precisa em relação ao jogador da equipe do Equador, em muitos momentos ele iniciando a saída de bola, se soltando um pouquinho para dar essa leveza e para desprender um pouquinho a defesa do Flamengo também dessa fase de que em alguns momentos faltava para ela um pouquinho mais de intuição criativa, até para dar mobilidade aos dois laterais, acredito que mais o problema do Flamengo ontem tenha sido as laterais, tanto o Isla como o René, eu vejo o Mateuzinho e na volta o Felipe Luiz a dupla ideal, mas ainda assim o Flamengo com uma ótima construção defensiva e que explica-se o que aconteceu ontem o Barcelona que ele teve atitude, tem que elogiar a atitude do Barcelona, que veio para tentar fazer um gol, que veio para tentar diminuir qualquer tipo de resultado que pudesse já entregar os pontos, para mim o 2x0 decide em favor do Flamengo, mas ainda assim é um placar que se a gente coloca na teoria, ele é reversível, claro, pode acontecer, mas para mim só se uma tragédia acontecer lá em Guayaquil, mas ele foi corajoso e essa coragem do Barcelona premiou em alguns momentos mesmo com um jogador a menos, tentar furar um Flamengo que já tinha um 2x0 ali encaminhado e achava que estava tudo bem, para mim foi mais esse problema, Pedro. Você me permite discordar, é só uma situação irretocável no mundo nada que você falou da dupla, achei uma boa estreia do Davi, se tinha aquela dúvida do ritmo de jogo, sim, sente ainda um pouco de falta do ritmo de jogo, vai sentir talvez um jogo, dois jogos, três jogos, mas muito bem pelo alto, muito bem participando da criação, é bom lembrar que a jogada do primeiro gol, que é do Gabi para o Bruno Henrique cruzando, ela começa com o Davi, Davi acha o André, o André sabe no Isla, Isla Gabriel, o Gabriel acha o Bruno, então ele participa muito dessa criação, especialmente pelo lado dele, pela esquerda, muito firme nos combates, tem a sensação também de ser um cara um pouco mais experiente, um cara que passa uma segurança que a defesa do Flamengo por muito tempo não teve com outras peças, o bloqueio do chute do segundo tempo poderia ser um gol ali, poderia talvez dificultar um pouco mais, agora, quando a gente fala em defesa, sobre o saber defender, eu acho que teve um problema específico, o Diego Alves ele não fez quatro grandes defesas por acaso, não acha que foi por acaso chute de longe, aquela bola vadia, eu acho que tinha uma situação que o Flamengo precisa pensar, o Arão e o Andres, é bom dizer, o Andres foi muito bem com a bola, o Andres foi muito bem em ter que se aproximar um pouco mais e participar um pouco mais da criação, o Andres vai muito bem até os 10, 15 minutos do segundo tempo quando o Renato mexe e coloca ele um pouco mais pra frente, talvez ele não renda tanto, mas sem a bola, um espaçamento ali entre linhas, entre a linha dos volantes ali, Arão e Andres e a linha de defesa, Davi e Rodrigo com os dois laterais, Barcelona tacou muito bem por ali, Barcelona colocava seus jogadores por ali, Barcelona que é um time muito bem organizado, muito bem estruturado ofensivamente, conseguia achar uns espaços ali no meio dessas duas linhas, conseguia quebrar, como a gente diz, conseguia achar esse espaço que muitas vezes, por exemplo, o Flamengo não achou no segundo tempo. Ah, mas o Flamengo ganhou o jogo. Sim, muito também pela ótima participação do Diego Alves no início do jogo, quando o Flamengo sofre bastante. Então acho que esse espaçamento ali que ficou entre a linha de volantes e a linha de zágada, ou facinca, gerou um aperto ali ao Flamengo. Então acho que essa defesa, esse saber defender, saber sofrer, eu acho que quem garantiu isso foi muito mais um Diego do que exatamente um posicionamento da linha defensiva. um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.